Na semana passada a gente viu aqui no Balanço Geral que os itens do churrasco aumentaram consideravelmente. Mas pra muita gente assar uma carne no final de semana já é lei, né? Já é tradição. A questão é como manter essa rotina sem ter que pagar mais por isso. Já pensou em substituir os cortes usados na churrasqueira? Vamos buscar dicas com açougueiro. Veja só. O churrasco ficou mais salgado, mas espera lá, não é em sabor. E sim no bolso do consumidor. Segundo o Procon, o aumento no valor dos itens básicos do churrasco é de 9,27%. A pesquisa foi realizada em oito estabelecimentos de Joinville nos dias 5 e 6 de novembro. Entre os produtos que encareceram a festinha estão a picanha com quase 38% de aumento, a fraldinha com alta de 25%, a costela bovina que subiu quase 20% e até a linguicinha de frango ficou 16% mais cara. Mesmo com o aumento ainda é possível fazer um bom churrasco com os amigos e familiares sem gastar muito. Para isso, é preciso substituir algumas peças de carne. E opções não faltam. A tão famosa picanha pode dar lugar ao contra-filé. Além da economia, o sabor vale muito a pena. Mas para substituir em questão de sabor, em questão de qualidade, de maciez, a gente tem um contra-filé. Que tu dá para fazer uma substituição legal, com preço mais acessível, que tenha gordura igual a da picanha, parecida. Outra boa substituição é da fraldinha pelo bife do vazio de angus. Uma carne que nem todos conhecem, mas que faz sucesso na brasa. O bife de vazio é na parte muscular junto com a fraldinha. Ele sai da mesma parte muscular. Então, o bife de vazio hoje dá para se substituir com o mesmo nível de maciez, de sabor, com o da fraldinha. E com o custo-benefício melhor. Na compra da costela, também dá para economizar. Neste caso, podemos trocar a peça bovina pela costela suína, mais barata e com muito sabor. Costela suína é uma ótima opção também, com um valor agregado bem mais baixo. Então, tu pode fazer essa substituição quem gosta de comer carne suína. Já entre as linguiçinhas, a de frango continua sendo a melhor opção para o churrasco, mesmo com um aumento, porque de todas as outras, esta ainda é mais em conta. Agora, com essas dicas, é só pôr fogo na brasa, carne na grelha e curtir a festa em boa companhia.